Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui no canal, estamos aqui já em Guaraci, município aqui de Guaraci Chegamos hoje por volta de 1 hora da tarde, agora estamos aqui na casa do Boi Salgadinho Onde o Sr. Assis está nos decepcionando aqui Acredito que só amanhã que a gente vai ter imagens aí da Vaquirama pra vocês Então aguardem aí as imagens do drone, como sempre a gente traz belas imagens E o resultado aí também da corrida, acredito que seja logo após aí 1 da tarde Que a carreira do Boi a gente acredita que vai correr lá pra meio-dia talvez, 11 horas pra meio-dia Tá marcado pra 10 horas da manhã, mas a gente não sabe se vai correr no horário marcado Então já aguardo os likes de vocês, que é um incentivo pra gente continuar fazendo esse trabalho, os comentários E se você não for inscrito aí, se inscreve no canal, que a gente sempre tenta fazer o melhor pra Vaquerama Hoje somos o maior canal aí, divulgador da Pega de Boi O maior canal que vai atrás e traz o conteúdo pra vocês Beleza? Então vou mostrar ali agora pra vocês o cavalo desse Assis Assis Vaqueiro, que é o cavalo que leva o Boi Salgadinho até a Pega de Boi Olha o Vaquerama, tamo aqui Aqui é a casa do Boi Salgadinho Aqui é o cavalo de Assis Vaqueiro Aqui é aquele cavalo lá aqui Que Assis chega Levando o Boi Salgadinho Olha aí Meu pai ali, Adeus Claudinho ali Como vocês já viram aqui uma vez, ali tem um parque de vaquejada E olha o tamanho do cavalo, né? Bonito, né pai? Tem um queixão, né? Tem essa parte aqui Grande, né? Essa parte aqui Corrageirinha aqui Dividão, peleira Coloca branco Coloca branco Olha o que é que tem aí Vocês estão fazendo uma raçãozinha Olha o que é 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 que o bicho agora o bicho tá com vontade sobre a carreira de amanhã como é que está a expectativa para mim está tudo bom sempre é a mesma coisa de sempre os ambos são bons mas o bicho está preparado vamos ver Deus por quem é só sabe quando correr não adianta a gente dizer fulano pega esse crano não pega eu nunca disse isso só sabe quando corre isso aqui é duro para os dois lados é duro é uma briga boa não é fácil não vou molhar o xerém pronto foi boa sorte aqui tem as coisas tem a forrageirazinha selota aí pendurada cabeçada atacando gibão ali peneira manta tem uma selota aqui tem cabeçada até umas horas aqui cabeçada selota manta a lapa de alavanca alavanca zona aí o xerém botado é a folha é a folha isso faz só a parte de baixo e encaixa né dos dois lados eu achava que estava inchada essa parte aqui do outro lado do cavalo mas não é não xerém anso xerém anso de verdade chega a cortila olha aí cavalo de assis vaqueiro olha pessoal como você já sabe né o boi salgadinho já está no lugar onde ele fica até amanhã na hora da corrida e mas aqui é o local onde ele anda se cuida dele aqui o assis vaqueira aqui é o parque de vaqueirada como eu falei para vocês da outra vez também a gente amostou amostou lá dentro aqui amanhã vai estar acredito que vai ter bastante gente a pega de boi fica após aquele morro acolá ali essa serrazinha aqui fica após lá só que a gente vai na estrada ali sobe vai para lá dá uns mais de dois quilômetros uns três talvez os três uns três quilômetros acredito que dê cachorrinho aí esses vaqueiros aí está cuidando das coisas para que é que está caindo daqui olha eu estou achando que essa fazenda aqui é boa está só uma secazinha né pai é aqui não parece que não choveu não durante também aqui não tem uma folha só tem os pés de pau que só os grandes aí mesmo né só os agarobas tem folha e a quixaba agarobas e a quixabeira né é e está meio seco aqui é um lugar bonito lugar de maçapê a terra aqui se chover o cabo não pode com os pés não é isso aí é isso aí pessoal até o próximo vídeo aí show tudo montadinho aqui esperando o pessoal com a gente tomar um refrigerante uma cervejinha agora o bicho chega vai devorei a baca né é boa demais uma raçãozinha show demais show demais a beijão e 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 Legenda Adriana Zanotto